O governo garantiu já que as populações do Caramulo, vitimadas pelos incêndios dos últimos dias, vão ser devidamente apoiadas. A Segurança Social já cautelou os casos mais urgentes e neste momento está a ser feito um levantamento numa primeira linha junto dos autarcas dos rios que permitirá definir os próximos passos, nomeadamente no que respeita aos impactos nos equipamentos públicos municipais e nas áreas florestais e agrícolas. Este acompanhamento que hoje aqui também estamos a fazer não exclui intervenções mais rápidas e urgentes. A Segurança Social tem sido ao longo do país inestudível a atuar. já atuou em várias situações de alguns incêndios de particular relevância no apoio imediato às populações. Eu diria que há, se quisermos, três grandes grupos de impactos que é necessário a calcular. Os impactos excepcionais e mais dramáticos em pessoas e bens, uma missão que a Segurança Social tem estado a desempenhar com enorme prontidão. Os impactos nas infraestruturas municipais, nos equipamentos municipais, algo que se faz com uma verba disponível e que nós estamos aqui também para atuar e agilizar e o acaucular dos impactos económicos, em particular no âmbito florestal e agrícola, algo que aqui também estamos para preparar. Numa visita às áreas ardidas na serra, o secretário de Estado das Florestas, Francisco Gomes da Silva, e o secretário de Estado do Poder Local e da Reforma Administrativa, Leitão Amaro, acompanhados de autarcas dos conselhos afetados, nomeadamente Tondela, Oliveira de Frases, Bozela e Agda, confirmaram no terreno os danos económicos e sociais causados pelas chamas. Há uma fase após o combate, após as operações de combate, que o Governo acompanha. É esta fase de pós-incêndio, de olhar para os danos e os impactos causados e intervir nas situações mais graves e mais dramáticas. Já o ano passado o Governo assim o fez. Aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que regulava, aliás, as condições de acompanhamento dos incêndios mais graves e, claramente, no caso destes dramáticos incêndios que nas últimas semanas lavraram a Serra do Caramudo, estamos perante um caso excepcional e dramático. Aquilo que aqui vimos hoje o confirma, não só em área, mas também em danos à natureza, à floresta, patrimoniais e económicos e até danos às pessoas. As medidas definidas pelo Governo para apoiar as populações vítimas dos incêndios e que serão acionadas após o levantamento de todos os danos, terão financiamento no âmbito de fundos comunitários. São três medidas. Todas elas encontram financiamento no âmbito dos fundos comunitários disponíveis para o desenvolvimento rural, portanto, o chamado PRODER. Uma que tem incidência sobre a agricultura, portanto, sobre a atividade económica de produção agrícola e pecuária, que é uma medida destinada a repor o potencial produtivo que tenha sido destruído pelo percorrer dos incêndios. Há, depois, duas medidas para aplicação florestal. Uma delas, que é aquela que tem mais interesse e mais importância para uma atuação imediata, ou para o apoio a uma atuação imediata, visa a intervenção nas florestas, as chamadas intervenções de emergência, para evitar as consequências que, após um incêndio florestal, podem resultar se nada for feito. A reposição do potencial produtivo florestal, para o qual existe também uma medida no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, do PRODER, não exige um conjunto de ações que, na generalidade das situações, não é aconselhável que seja desenvolvida imediatamente após o incêndio. Porquê? Porque, em muitas circunstâncias, e depende dos povoamentos e das áreas de que estamos a falar, é necessário e aconselhável permitir que os espaços florestais, que a floresta, responda de forma natural naquilo que é o seu potencial de regeneração natural, do potencial produtivo. É importante que estas medidas sejam divulgadas para evitar precipitações na intervenção que cada proprietário tenha sob a floresta ardida. Relativamente à prontidão com que estes apoios, em concreto, de que estava a referir, serão disponibilizados. O procedimento é o que eu referi. Será feito o levantamento, está já em curso o levantamento dos danos. Após a elaboração de um relatório, no caso agrícola, pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, esse relatório é entregue à tutela e, posteriormente, serão acionadas as medidas através da abertura das candidaturas a essa medida. Obrigado. Obrigado.